Então, passo a chamar o conjunto dos itens de número 47 a 63, exceto os itens 47, 49 e número 52, para os quais foi pedido o destaque. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, fundamentação e voto, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível o nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 19 de junho. Indago-se, além dos itens mencionados, 47, que na verdade já foi deliberado, 49 e 52 que foram pedir destaque, se em algum outro item, o diretor, algum interessado, tem interesse em destaque, não tendo, submeta a votação os itens do 47 a 63, exceto 47, 49 e 52. Então, voto pela aprovação desses itens constantes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco, exceto os itens 47, 49 e 52. Bom, eu tenho que homologar aquele resultado lá da... Já temos, é? Já tem. É o item... É o da CELTINS. Tem 38. 38. 38. Então, o doutor Edivaldo vai proclamar de novo o resultado. Vou esclarecer. Na realidade, no dispositivo, aquele item, o primeiro, onde está a time mobilizado com toda aquela descrição, ali, é a base bruta, que alguém tentou colocar uma descrição mais detalhada, cujo valor é o que está ali, R$ 727.561.340. O valor anterior, a título de esclarecimento, da base bruta, era R$ 688 milhões. Então, esse valor já é o valor alterado. O resto não muda nada. E o valor que está lá embaixo de cota de depreciação, R$ 27 milhões. O valor anterior era R$ 25 milhões e R$ 600,00. Portanto, esse valor já reflete a alteração da base bruta. Ok. Claro que, naturalmente, aqui não precisa mencionar, porque quando aprova a base, a base bruta, líquida, a taxa e a cota, né? Mas é claro que daqui também vai decorrer um efeito que é da remuneração do ativo, né? Mas aí não aprovamos na base, né? Isso será calculado. Ok. Em votação... Então, voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o item 38. Proclamo que a diretoria decidiu por retificar e homologar o resultado da terceira revisão da base, da terceira revisão tarifária, no sentido de que o ativo imobiliado desse serviço... É a base bruta, né? As atividades de distribuição e geração, reduzidos os valores dos servidores, terrenos, bens administrativos e tal e tal, e que corresponde à base bruta, né? Que passa a ser o valor de 727.561.240 reais, a base líquida de 257.141.376, a taxa de depreciação média de 3,73% ao ano, e a cota na hora de depreciação média de 27.138.037 reais. E esses valores, também o efeito lá da base líquida, da remuneração, né? Valores estão a preço... Esses aqui, a preço de 36 de 2012, os respectivos efeitos financeiros devem ser incluídos no processo de reajuste tarifário de 2013 da concessionária. E aí E aí E aí